Fala galera, beleza? Joia com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui a reinstalação do Windows 7 Vou mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo isso E vocês não vão precisar de DVD nem pendrive, tá? Apenas a mídia de instalação e o WinRAR Então vamos lá Primeira coisa que vocês devem fazer, antes de tudo, é clicar em iniciar Vocês vão vir aqui em computador, clicar com o botão direito Propriedades E vocês vão identificar, na hora que abri a janela Aqui ó, vocês vão identificar qual é a versão do seu sistema Tá vendo aqui ó, 32 bits No caso, essa máquina que a gente está aqui fazendo a reinstalação Ele é um sistema de 32 bits, ok? Beleza? Isso é pra vocês saberem qual é a mídia que vocês vão usar na hora de instalar Entendeu? Vamos lá Vocês vão poder baixar, eu vou deixar o link na descrição Eu vou deixar um link na descrição do vídeo Onde vocês vão poder baixar aí o Windows 7, a ISO E o arquivo de WinRAR Ok? Lá vocês vão poder fazer o download Antes de tudo também galera, eu queria alertar vocês o seguinte A formatação do seu Windows, do seu sistema, do computador Você vai apagar todos os arquivos do dados Todos os seus... Perdão, você vai apagar todos os seus arquivos do computador Ou seja, antes de prosseguir com esse procedimento A orientação que eu dou a vocês é que façam um backup dos seus arquivos Aí vocês podem escolher um HD externo, um pendrive, um DVD Ou botar num serviço de nuvem, ok? E outra coisa também é um processo demorado Você vai demorar aí só na formatação e instalação do sistema Pelo menos uns 30 minutos Ok? Então vamos lá Nós vamos aqui instalar o Windows RAR Que é esse arquivo WRA561 Vamos confirmar sim Vamos clicar em install Aguardar Ali nós vamos marcar a opção ISO E ok Beleza? Agora vamos clicar em done Beleza Podemos fechar essa janela Tá, vamos lá Abrimos aqui o arquivo de mídia do Windows 7 E nós vamos executar o setup O último arquivo aqui da lista E nós vamos lá Nós vamos lá E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto